Oi gente, parte 2, deixa like, se inscreve no canal, esse tigre aqui dentro de sábado, vem, ele vai te papar, não vai, não vai, ele é fraco, vai, então porque você tá pegando ele, porque eu vou evoluir ele, essas coisas, ele é nível 165, é o nível até que bom pra mim, só que não é tão bom assim, porque meus dinossauros estão nível mais alto, sabe, mas eu vou evoluir ele, gente, ele vai chegar lá pro nível 220, você vai ver, nossa, ele dá muito, ó gente, essa câmera não tá focando, meu Deus do céu, essa câmera não foca, foca, se essa câmera não foca, eu vou puxar o cabelo da minha prima aqui, ó, Olha aí, não é que focou, não, não focou não, vem aqui, ai, vem aqui, dente de sabra, dente de sabra, meu Deus, gente, ai, que felicidade, rapaz, mas você tá feliz mesmo, hein, mostra ele deitado, Agora eu só tenho que colocar a carne aqui no comentário dele, pra ele comer e... pra balsa Gente, por que que eu... eu não sei porquê, mas muita gente tá comentando aí nos comentários do meu primo, pra ele parar de gravar essas coisas, então não comentem, tá, senão nós vai... Não comentem, tá, tá... Não comentem, porque senão ele vai bloquear, tá, porque isso é bem chato e não tem graça ficar comentando pra não continuar as coisas, mano... É mesmo Tentem curtir também os vídeos dele Nós tô fazendo mais isso aqui pra diversão Voltando ao vídeo, vai Enfim, né Já é seu? Já O que você tá arrumando? Fica aí, meu filho Pra ter um pouco conforto Você vai abandonar ele? Vou ter, né Não precisa disso não Deixa o celular reto O celular tá assim, ó Tá assim, como é que a pessoa vai entender? Entendendo A pessoa vai assistir o vídeo assim Vai, vai muito Quem não deixa o like, se inscreve Deixa o like Não é, Lara? É Deixa o like Se não deixar, a gente vai planir Não, se não deixar Todos os jogos que você tem Vai ser vídeo estalhado E hackeado Nossa Agora voltando ao vídeo Gente, agora eu vou fazer a selinha dele Opa Opa, calma está Opa, calma está Bom, agora eu vou fazer a selinha dele, gente A cela dele é um pouquinho difícil, mas eu vou conseguir fazer Gente, eu já tenho que Eu não tô entendendo nada do que eu tô fazendo aqui Eu só tô deixando ela falar Eu não entendo nada desse jogo Bom Beleza? Voltando ao vídeo Pode ir Agora eu tenho que procurar a cela dele, né Aqui, achei Achei a cela dele Agora eu vou colocar tudo que a cela dele Precisa pra ser feita Falta um pouquinho mais Isso aqui Forçou-se Vai ter o desafio no final do vídeo Galera Gente, eu vou pausar aqui rapidinho Que nós vamos ter que fazer uns negócios aqui Beleza? Já volto Voltando ao vídeo Bom, agora eu vou criar a cela dele Vou trazer pra meu inventário Acho que eu não trouxe Não tem problema, mas gente Acho que eu não trouxe pra meu inventário Não trouxe Entendi nada o que você falou Agora eu vou colocar a cela nele Nível 269 Ele corre muito Corre, olha Não sei, mas eu vou testar agora É que ele não está tão rápido Por enquanto Porque ele não está no nível bom Não, ele está no nível bom Só que tipo assim Eu não coloquei ele pra correr rápido Por enquanto Mas olha o tanto que ele vai correr agora Quem piscar por último ganha Ai meu Deus do céu E você que está assistindo aí Deixa o Lara Já piscou a Lara Ai Não tem como Não tem como Eu não pisquei Nossa, não tem como Gente Gente, é muito bom Quem conseguiu ganhar de nós aí Deixa o like Se inscreve no canal E dá no comentário Falando assim Eu consegui Falou Tchau E ful Tchau Tchau Tchau